Então, vamos aqui para a nossa próxima pauta, que é só... A gente vira e mexe a borda essa questão das mulheres presas, e aí a gente tem mulher que vai presa por conta de que roubou miojo no supermercado para dar para os filhos, e ela foi presa porque é a segunda vez que ela rouba comida no supermercado, gente, olha que absurdo, tem que prender ela, pô, ela está roubando comida para dar para os filhos, que absurdo é esse? Aí a mulher vai presa por essas e outras questões, bem sem noção, e o que acontece? Elas não têm berçário, apenas 14% das prisões brasileiras possuem berçário para as detentas. Já começa que as crianças só ficam até os seis meses com a mãe e depois é separado. Então, assim, no Brasil, as prisões são um retrato da situação de miséria e do abandono do Estado ao povo pobre. Um dado alarmante ligado a esse problema é o número de 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes. Caso sejam analisados presos custodiados apenas em unidades prisionais, sem contar delegacias, o país detém 758.676 presos. A situação das mulheres não é diferente. O Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do mundo, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Em 2018, apontava cerca de 42 mil mulheres encarceradas. a prisão das mulheres são extremamente tortura. São torturas. A prisão no Brasil é tortura, mas com as mulheres é ainda pior. Todo mundo sabe que mulher mal recebe visita. Os companheiros das mulheres, quando são presos, somem. Aí elas ainda não... Só para vocês terem ideia, a roupa de mulher na cadeia é a mesma de homem, porque eles compram tudo igual para a mulher também. Qual o objetivo disso? Para quê? Aí não tem creche para as crianças. Tem a questão da... Ô, Nivaldo, eu não disse que você está zoando. Quando eu falei assim, eu não sei se ele está zoando. Então, eu não te acusei de estar zoando, tá bom? Eu leio, viu, gente? Estou de olho aqui. E eu não falei que você estava zoando. Eu falei, não sei se ele está zoando, porque eu não sabia mesmo. Aqui a gente é sincera. Eu sou sincera. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Não tenho a menor questão de ficar fazendo de conta que eu sei coisas que eu não sei. Então, não tem... Não ter creche, não ter... Pensa, o bebezinho precisa da mãe. E outra coisa, as mulheres... Eu vi um documentário outro dia que fala de como as mulheres vão parar na prisão. Então, a maioria das mulheres vão parar na prisão por fazer algum ato ilícito solicitado pelo seu companheiro. E naquela história de amor, ai, meu Deus, ela acaba fazendo e acaba presa. Uma delas é levar celular na cadeia, arma na cadeia, continuar vendendo a droga para o cara porque ele está preso. Então, por exemplo, se a legalização de drogas fosse feita, ia ter menos mulher presa, menos todo mundo preso. E as crianças, os bebês, não iam ficar sem poder ficar junto com a mãe, sem poder ser amamentado da forma correta. Porque não é correto o bebê ser amamentado até os seis meses. É correto ele ser amamentado até quando ele e a mãe dele quiserem. Essa é a questão, né? Aí, companheira Stefania. Não, a maioria, a gente sabe que a maioria das mulheres presas são por causa de droga, né? Que é um crime ridículo, inexistente, assim. A burguesia é quem mais consome a droga, né? Então, eles querem que sempre tenha aí um delivery, né? Alguém, algum traficante para quando eles precisam para a recriação deles, né? E aí, mas aí quem se fode é a coitada da mulher que vai presa porque vendia, sei lá, uma maconhazinha, um pozinho. A mulher vai e acaba no inferno por causa de uma bobagem dessa, né? E aí, eu não quero nem imaginar como deve ser criar um filho. Imagina, ficar com um bebê dentro de uma cela. Então, eu acho que não fica. Se alguém tiver essa informação no chat, mas eu acho que não fica na cela com a mãe. Já é separado. Não, é mais desse período aí que vai amamentar tudo. Como é que... Então, se não tem berçário, eu acho que não fica. Ah, não sei, isso aí. Também não sei. Não, fica assim. Pelo que eu vi aqui, estava vendo aqui, parece que até durante a pandemia, estavam querendo pedir para que deixassem as mulheres irem para casa, né? Para amamentar os filhos dentro de casa. Mas não foi... Que é a questão, porque assim, lembra que teve aquela mulher que foi presa aí? Ela é esposa de um político aí, todos envolvidos com corrupção, e aí ela ficou presa em casa porque ela tinha filhos. Então, por que que essas mães aí têm filhos e ficam presas? Por que que elas não ficam com prisão domiciliar, então? Já que existe isso no Brasil, né? Mas isso existe só para as mulheres burguesas, né? Porque a mulher pobre vai lá presa, olha lá. Ai, ó. Quer dizer, para que isso, né? Qual é o mal que uma mulher dessa poderia fazer para a sociedade se ela fosse para a casa dela? Nenhum. E outra coisa, o que que isso daí resgata a mulher do, sei lá, que crime que ela fez? A gente sabe que as nossas prisões, ela não resgata ninguém de nada, né? O que vai resgatar a população é quando não tiver mais miséria isso, entendeu? Quando não tiver mais necessidades materiais. E ainda o Estado se aproveita da mão de obra delas na Secretaria de Administração Penitenciária, não sei se em outras secretarias do Estado também, mas na SAP quem faz o serviço de limpeza são as presas, presas do semiaberto, é semiaberto para ir lá trabalhar para o Estado de graça durante o dia, e aí de noite ela volta para a cadeia, né? Tem esse povo ridículo... Tem esse povo ridículo que fala que o preso é vagabundo, que ele não faz nada, que recebe tudo de graça. É um bando de gente que não tem noção, não sabe de informação nenhuma. Os presos trabalham, eles pensam que tem lá faxineira, faxineiro, que tem cozinheiro, que tem... Gente para lavar a roupa deles? Esse pessoal é sem noção. É. Olha lá, o Lucas Espíndola está falando, tem gente que acha que liberar as drogas é deixar malandro... Gente, vocês podiam mandar superchat para a gente, hein? Supersticker para levantar o nome. As drogas ainda são liberadas, o que não é liberado é vender sem correr o risco de ser preso, não porque o caso da droga aqui não deve ser vendida, porque isso daí a gente sabe que é livre, né? Eu mesmo, se quisesse comprar alguma droga, eu desci aqui agora na rua, está cheio de gente vendendo. E, enfim, é livre. A gente já sabe que é livre. Agora, o que eles não querem é deixar de ter uma oportunidade de prender o pessoal que eles querem prender, né? Que é o povo pobre, né? De chegar na favela de... Quer dizer, que está caçando traficante. Então, isso daí cria toda a brecha para eles fazerem o estrago que eles fazem com a população pobre, né? População preta, principalmente. Então, mas droga liberada, a gente sabe que é. A gente sabe. Ó, o Mauro Sol está lembrando aqui que a mulher do Cabral, governador do Rio, lembra? Ela conseguiu lá ficar presa em casa porque ela tinha que cuidar dos filhos pequenos. É só mulher de rico que... Ou mulher rica que tem que cuidar de filho pequeno, né? E ela nem deve cuidar dos filhos dela direito, né? Deve ter empregada, babá. Ah, com certeza. E o pessoal brigando aqui no chat. Eu, o Carlos Santos, concordo com você. Esse negócio de quem leu mais livre não está com nada. Eu acho que a gente tem que estudar e pôr a mão na massa. Porque só... Bom, gente...